Boa noite, 23 de agosto de 2010, pela primeira vez na história da comunicação da igreja, televisões e rádios de inspiração católica se reúnem com os candidatos à presidência da República para uma conversa. Alguns preferem um debate. Não há possibilidade de nos apegarmos apenas às palavras. O que interessa é conhecermos as pessoas e conhecermos as suas ideias. Boa noite para você de casa, você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação ou pela TV Canção Nova, as emissoras responsáveis por esse evento. Saudamos também aqueles que nos acompanham e nos veem pelas emissoras de inspiração católica e vamos citá-las oportunamente. Cumprimentamos e abraçamos a você, ouvinte de rádio, que nos escuta através de quase duas centenas de emissoras espalhadas pelo Brasil da Rede Católica de Rádio e de redes regionais de rádios da nossa igreja. E também saudamos os internautas. Você pode nos acompanhar, inclusive pode interagir por um dos portais das nossas coligações, das nossas comunidades, das nossas formas de fazer comunicação. Então, sejam todos bem-vindos e boa noite. A nossa plateia queria dizer uma palavra de carinho para com vocês também. Saudamos aqui, em primeiro lugar, os senhores bispos. E, para não citar o nome de todos, eu falo do senhor arcebispo de São Paulo, o cardeal D. Odilo Scherer, que está conosco. E ficamos felizes com a presença dos senhores. Aproveito para registrar também que temos comunicação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, D. Geraldo Lírio, apoiando esse evento e desejando que ele tenha bons resultados. E ainda me permitam, senhores aqui presentes, uma palavrinha ainda. Quem acredita no modo digno de viver numa cidade terrena, que tenha como referência a cidade do céu? Quem crê no ser humano, redimido, libertado, compromissado com o direito, com a dignidade e com o bem? Quem faz questão...